Um assunto interessante, né? Superbactéria. Vocês já ouviram falar nisso? Há bem pouco tempo, eu não me lembro que programa que foi. Acho que foi um fantástico. Falaram a respeito, deram uma introdução e eu acho que tudo que sai na mídia se torna aí um alerta e as pessoas acabam tendo medo de um monte de coisa. Então, pra gente entender, ter informação e até o uso correto dos antibióticos, a gente vai esclarecer tudo nessa pauta. A gente convidou o infectologista, Dr. Gerson Salvador. Bem-vindo, querido. Tudo bem? Muito prazer. Bem-vindo, fique à vontade. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do Você Bonita também. Muito obrigada. O assunto é sério, mas é um assunto importante. Quanto mais a gente tiver aí, eu acho que informações, mais a gente consegue lidar com isso de uma maneira muito mais tranquila, como pacientes, né? E até pra poder informar outras pessoas. Claro. Eu queria começar te perguntando primeiro, o que são essas superbactérias? Por que ganharam este nome, superbactérias? Tá. Então, eu acho que, já pra começar, eu acho que o termo superbactéria, ele não é um termo muito adequado. Porque ele confunde bactérias que são resistentes aos antibióticos com bactérias que são muito potentes e capazes de causar doenças mais graves. Então, esses germes que são chamados de superbactérias atualmente, são bactérias que têm muitos mecanismos de resistência e que conferem elas a capacidade de fugir da ação dos antibióticos. Agora, não quer dizer que elas sejam as bactérias mais letais. Ah, não quer dizer uma coisa não tem relação com outra. Então, assim, existem bactérias que estão na comunidade, que não estão no hospital. Eu vou dar um exemplo, o meningococo causa meningite, não é uma bactéria resistente a antibióticos. O pneumococo causa pneumonia em várias pessoas, em crianças, não são dessas bactérias que são resistentes a vários antibióticos. E são sérias bactérias? E são bactérias muito sérias. Então, o que é chamado comumente de superbactérias são isso. São bactérias de transmissão, principalmente no ambiente hospitalar, que pegam, principalmente, causam infecções em pessoas que estão com a imunidade comprometida e que elas são resistentes a maioria dos antibióticos conhecidos. Porém, embora resistentes, então a gente vai até classificar aquelas que a gente encontra mais em ambiente hospitalar e aquela que a gente encontra aí em outros ambientes, no ar, enfim, onde a gente está circulando. Então, assim, é importante que as pessoas, não precisa ter medo, vou falar para o telespectador, não precisa ter medo da sua infecção de garganta ou a sua sinusite estar sendo causada por uma superbactéria. Então, essas chamadas superbactérias, elas são bactérias que se pegam no hospital e normalmente elas acometem pessoas com a imunidade bastante comprometida. Ou porque está usando uma quimioterapia para câncer, ou porque tem AIDS em uma fase bastante avançada, ou porque sofreu um acidente, uma grande queimadura, passou por uma grande cirurgia, está hospitalizado. E quando a pessoa está na comunidade, que a gente fala na rua, fora do hospital, a gente não tem exposição a esses micro-organismos e o nosso corpo, a nossa imunidade é suficiente para impedir que a gente pegue rotineiramente essas infecções. Então, não precisa ter medo do seu filho pegar uma superbactéria na escola, de você pegar uma superbactéria, a chamada superbactéria no metrô, ou no ambiente de trabalho. Isso, eu não estou dizendo que seja um problema menor, isso é muito importante para as autoridades sanitárias. Eu sou infectologista, eu trabalho com controle de infecção hospitalar, dentro do ambiente do hospital isso é muito importante, requer muito cuidado, mas você que está em casa, não precisa ter pânico com isso. Acho que tem outras coisas para se preocupar em relação à promoção de saúde. Que a gente vai falar também, porque nós vamos falar de febre, de antibióticos daqui a pouquinho. O antes, perguntinha lá das ruas para você, vamos ver o que o pessoal quer saber. Eu queria saber se no inverno o risco de contaminação dessas bactérias aumenta? Dos dois casos, hospitalar e fora do hospital, e aí? Dentro do hospital não tem mudança em relação ao período do ano, de certo? Agora, falando de infecções em geral, no inverno se transmitem muitas infecções respiratórias. As pessoas ficam em ambientes fechados, então a janela fechada, ônibus cheio, são períodos que facilitam a disseminação de micro-organismos, mas a grande maior parte são vírus. Então, o resfriado, a gripe, a grande maioria das faringites, a grande maioria das sinusites são causadas por vírus. Agora, o indivíduo que está gripado, ele, ou com resfriado, põe o dedo no nariz, põe o dedo no olho o tempo inteiro, isso eventualmente facilita ele colocar uma bactéria ali. Então, começa com o resfriado como algo viral e que ele pode trazer uma bactéria. E, eventualmente, mesmo um paciente com resfriado, ele acumula secreção no nariz, fica aquele catarro todo, e precisa fazer higiene do nariz com soro fisiológico várias vezes por dia, porque esse ambiente ali com a secreção parada pode favorecer crescer uma bactéria e causar uma sinusite bacteriana. E aí o quadro muda? Exatamente, aí o quadro pode mudar. Só que mudando, então, o quadro, vamos entrar um pouquinho em antibiótico, eu acho que as pessoas têm meio, o lance do antibiótico é um negócio assim, depois você tem filho, piora um pouco, né? A gente já tem uma preocupação, claro, com a nossa saúde, aí depois tem filho, dá uma piorada com a saúde das crianças. O antibiótico, aquele receio, aquele medo de, nossa, eu tive que tomar de novo, esse ano eu tive que tomar pela terceira vez, porque era só antibiótico que matava a bactéria. Como é que a gente encara esse tipo de preocupação? O que é perigoso quando a gente está falando de antibiótico? Então, assim, as pessoas usam muito mais antibióticos do que seria necessário. Sério? Isso é uma realidade? Porque a grande maior parte das infecções respiratórias, como eu falei, a maior parte das infecções de garganta, das rinocinusites, elas são causadas por vírus. Então, o antibiótico não faz efeito nenhum na grande maioria deles, na grande maioria desses casos. Mas, às vezes, a pessoa, por conta de uma febre, fica desesperado. Não, eu estou desesperado com a febre e tal. E aí, ou toma por conta própria, porque a vizinha tinha lá um amoxilina, um azitromicina guardado e deu, ou guardou de uma receita anterior. E, eventualmente, mesmo os médicos, o limiar para prescrever antibióticos é relativamente baixo para esse tipo de infecção. Então, o que é importante? Precisa ter um certo cuidado, porque, enfim, o antibiótico é uma droga que vai passar pelo fígado, vai passar pelo rim, pode dar alergias. E o nosso corpo, de fato, fica resistente? Então, o que acontece, o efeito adverso mais frequente é ter dor de barriga, ter diarreia, são coisas relativamente banais. Agora, o uso frequente de antibióticos, ele pode ir selecionando bactérias resistentes também. Então, uma pessoa que tem infecção urinária de repetição, está sempre tomando antibiótico, sempre tomando antibiótico, né? Às vezes, é necessário. Enfim, mas a pessoa tomando sempre antibiótico, ela pode ser que no corpo dela selecione bactérias resistentes àqueles antibióticos também. Mesmo que ela troque o antibiótico? Então, mesmo que troque, pode acontecer. Agora, o que eu recomendo é uma conversa estreita com o seu médico. Eu acho que é muito importante as pessoas terem um médico de referência a quem foi possível. Tanto no sistema privado e no sistema público também, onde tem um médico de família, um pediatra de confiança, um clínico geral de confiança, para ser uma pessoa... Que parte de segurança, né? Para ser acessada. Porque, provavelmente, um médico de família que conhece aquela família, que aquela mãe tem acesso, ele vai ter mais tranquilidade e não prescrever um antibiótico na primeira febre da criança. De cara, entendi. Do que um médico que está num pronto-socorro e não tem vínculo com aquela criança, não tem vínculo com aquela família. E aí, vai dizer assim, se eu não der o antibiótico, a criança piorar... Não vou ter condição de reavaliar, enfim. Entendi. Então, o vínculo é muito importante também para o cuidado em geral e, inclusive, para diminuir a prescrição desnecessária de antibióticos. Porque é um médico que vai conseguir reavaliar. Entendi. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas falarem, eu fui para um pronto-socorro, o médico falou que eu estava com uma gripe. Depois de uma semana, eu voltei pior e, na verdade, eu tinha uma pneumonia. Provavelmente, não teve erro, porque a pessoa, é muito comum e frequente, que pega uma gripe, essa gripe vai ter algum efeito sobre a imunidade, vai fazer acumular secreção e, no segundo momento, desenvolver uma pneumonia. Isso pode acontecer. E evolui para uma pneumonia. Exatamente. É uma segunda doença, enfim, uma complicação. Então, se você tem o seu médico de confiança, passou por ele, não precisa de antibiótico hoje, daqui a dois, três dias, teve uma piora no quadro, retorna, opa, agora vamos dar um antibiótico. Então, esse vínculo facilita, com certeza, não usar antibiótico demais. Vamos colocar mais uma perguntinha do pessoal na sua, olha lá. Ah, do público agora? Então, do público. Um beijo, Natália. Natália, obrigada. Vamos, ó, gente, aproveitem, em Arroba Você Bonita TV, manda a pergunta. O uso de antibióticos prejudica nosso rendimento em atividades físicas e no processo de emagrecimento? Pergunta interessante. E aí, doutor? Olá, Natália. Obrigado por sua pergunta. Assim, essa pergunta que você fez, ela é bastante genérica, não dá para responder diretamente, porque cada medicamento pode interagir com tantos outros, entendeu? Tá. Então, quando você passar no médico, que ele for fazer a pressão do antibiótico, um remédio qualquer, você tem que falar, ó, eu estou usando esses medicamentos. E aí, o médico vai fazer, existem programas que checam a interação entre drogas, né, entre medicamentos, e fala assim, não vale a pena misturar isso com isso. Mas se ela não está tomando nenhum remédio, vai, ela quer fazer, quer malhar, diminui lá o rendimento dela, o fato dela estar tomando antibiótico? Não, provavelmente não. A doença em si diminui, né? Exatamente. Se você tiver, se você tiver com uma infecção, Natália, e que estiver precisando tomar um antibiótico, provavelmente o seu corpo vai estar precisando de repouso também. Então, é pouco provável que você precise tomar um antibiótico e esteja com um corpo suficientemente bom para puxar ferro, fazer corrida, fazer caminhada. Então, quando estiver doente, com infecção, o repouso faz parte do cuidado. Tá aí. Mas agora o antibiótico em si não deve interferir no cuidado. Daqui a pouquinho eu vou entrar na febre. Na febre e no antibiótico. Perfeito. Na orientação. Vamos entender a febre já, já. Antes, mais uma perguntinha, olha lá, nas ruas. Interromper o uso do antibiótico pode fortalecer a bactéria? Essa é clássica e olha, todo mundo tem dúvida, né? Isso. Ó, eu vou explicar para tentar, enfim, elucidar de vez. A bactéria não se fortalece com o antibiótico. Ponto. O que acontece é que, você tem ali, imagine que tenha mil bactérias numa placa, aí você joga um antibiótico. 990 são sensíveis, elas morrem com aquele antibiótico, sobram 10. Tá. Só que só vai gerar descendente, só vai procriar essas 10 que eram resistentes aos antibióticos. Então, logo, logo essa placa vai estar cheia de bactérias que são resistentes àquele antibiótico. Tá. Não é porque elas fortaleceram, é porque as sensíveis morreram e sobraram as resistentes, tá? Tá. Então... Mas isso acontece sempre? Então, acontece em laboratório e acontece no corpo das pessoas também. Então, quando você toma um antibiótico por menos dias do que é o recomendado, você vai matar algumas bactérias sensíveis, né, ou em doses menores também, e você vai deixar bactérias que são mais fortes ao antibiótico, são mais resistentes aos antibióticos. E só essas vão se multiplicar. Tá. Então, as bactérias que restarem, aquelas bactérias que estiverem no corpo da pessoa, elas vão ser bactérias com maior resistência aos antibióticos do que as anteriores. Mas se a gente para de tomar o médico e fala assim, você tem que tomar 10 dias, você toma 7. Então, as bactérias que restarem, as bactérias que sobrarem, são bactérias mais resistentes. E elas vão voltar a povoar o organismo. Mesmo que você tome os 10 dias. Então, é, se você tomar o tempo suficiente para erradicar as bactérias, não, porque aí não vai sobrar daquele tipo específico nenhuma bactéria. De qualquer forma. Basicamente, é entender que não é que as bactérias sejam fortalecidas pelo antibiótico, mas é que o antibiótico seleciona, mata as sensíveis e sobram as resistentes. Sempre tem um pouco de resistência. Daqui a pouquinho mais uma perguntinha do público. Vamos entrar no lance da febre, que eu acho que é algo que assusta e assusta sempre, assim. A gente nunca sabe o que fazer, né? A gente pode se medicar para diminuir essa febre com o antitérmico, mas a gente não sabe se aquilo vai evoluir e se aquilo está indicando alguma coisa ligada a algo mais sério, que aí sim, pode ser, podemos recorrer o uso do antibiótico. Qual é a relação de febre e antibiótico? Então, assim, a febre é uma reação normal do corpo. Então, mediante uma infecção, entra um vírus no corpo, entra uma bactéria no corpo, o nosso corpo, ele produz, a nossa imunidade, ele produz diversas substâncias que vão combater aquele micro-organismo. Tá. E são essas substâncias que fazem a temperatura subir. Então, a febre é uma resposta normal do nosso corpo que está se preparando para destruir aqueles micróbios, né? É positiva, né? Então, a princípio, é uma resposta que faz parte da imunidade normal. Tá. Se vocês lembrarem bem, assim, não tinha antibiótico no início do século XX, né? Começou a ter antibiótico em larga escala só a partir da década de 50, década de 60. E as pessoas não morriam na primeira infecção de garganta que tinham. Aí, a pessoa imunocompetente, o corpo vai combater. Então, uma pessoa com febre, sem nenhum outro sinal de gravidade, né? Não tem alteração de nível de consciência, não está com desconforto respiratório, não tem aquelas manchas que parecem sangue pelo corpo, né? Que a gente chama de petequias. Parece... Petequias parece uma manchinha feita com caneta vermelha, né? Meio transparentinha. Aquelas manchas vermelhas pelo corpo. Não está com uma dor insuportável. A melhor coisa é ter um pouco de serenidade, né? Sem desespero. E quem tiver o seu médico de referência, tanto melhor. Procure o seu médico de referência, se o quadro persistir. E procura um pronto-socorro, se tiver o que a gente chama de sinais de alarme. Sinal de alarme é uma dor que não melhora com analgésico comum. É uma pessoa que vomita sem parar e por isso pode ficar desidratada. É desconforto pra respirar. É uma dor abdominal muito intensa que não melhora com nada. Então, tá com febre, um pouquinho de dor no corpo, sem nenhum sinal de alarme, um pouquinho de paciência. Tome o seu antitérmico que já foi prescrito, que você já conhece. E quanto de temperatura você acha que... Então, a temperatura de febre é acima de 37,8 medida no termômetro. Tá. Então, ah, tô com 37,5, tô com 37, não é febre. Só um febrezinho, não faça nada. Não faça absolutamente nada. Tá. A partir de 37,8, pode tomar um banho morno, pode tomar um antitérmico, prestar atenção a sinais de alarme. E se tiver sinais de alarme, procurar um pronto atendimento. E se não tiver nenhum sinal de alarme, paciência, tente procurar o seu médico de referência que vai lhe dar uma melhor orientação. Que seja uma avaliação precoce, não é? Não, ele sempre fala, engraçado, né? O pediatra do João sempre fala, espera mais um pouquinho que vai aparecer. E demora normalmente 24 horas da primeira febre pra aparecer, né? Existe um período que nós médicos chamamos de pródromo. O que é pródromo? Tem que ter uma febre, um certo desconforto, a peitinha de cair um pouco, mas a infecção não mostrou a cara dela, né? Então, eventualmente, a pessoa tá com um, dois dias de febre. No terceiro dia começa a tossir, o nariz escorrer, a garganta deu um pouquinho, tá rouca, é uma gripe. Veio, né? Tá gripado e tal, então, e na grande e maior parte dos casos não vai precisar de nenhum tipo de medicamento, de nenhum tipo de intervenção. O corpo combate. O próprio corpo combaterá. Agora, se tiver o que eu já falei, que são sinais de alarme, deve procurar um pronto-socorro. Se não tiver, procurar o seu médico de confiança que vai dar a melhor orientação. Daqui a pouquinho eu deixo mais uma perguntinha, mas agora é do público. Vamos lá, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Mônica, obrigada. Existe exame pra detectar resistência a bactérias? Olá, Mônica, obrigado por sua pergunta. Existe, sim. Existem alguns exames. Primeiro, exames são as culturas, né? Então, a gente pega uma amostra de sangue, de urina, enfim, de secreção de tiver bactéria, leva pro laboratório. Aquela bactéria, ela vai crescer e ela mostra a carinha dela, a gente sabe dar o nome e o sobrenome dela. E aí se faz um procedimento chamado antibiograma. A gente expõe aquela placa de bactérias a diversos antibióticos. E a gente consegue saber a que antibióticos aquela bactéria é resistente e a que antibióticos aquela bactéria é sensível. Claro que isso não é feito necessariamente de rotina pra todas as infecções. Mas os pacientes hospitalizados com infecções mais graves, com certeza a gente sempre coleta culturas, né? Eventualmente mesmo em atendimento em pronto-socorro a gente coleta culturas também. E em casa de falha a gente olha lá um antibiograma que é um gabarito e pode nos ajudar a readequar o tratamento com antibióticos. E melhorar inclusive aquilo que você citou no início das superbactérias que normalmente estão em ambientes hospitalares. Exatamente. Lá a gente descobre essa chamada, eu sempre digo chamada superbactéria porque eu acho que é um termo que confunde muito. Mas a gente reconhece a resistência aos antimicrobianos a partir do antibiograma, que é um exame bastante disponível. A maior parte dos hospitais tem laboratórios de microbiologia, né? Os laboratórios de rede também tem. E a gente a partir das culturas e do antibiograma a gente descobre o nome, o sobrenome e o padrão de resistência de cada bactéria. Muito legal. Vamos para mais uma perguntinha do público, olha lá, quem escreveu para a gente. Um beijo Dani, obrigada. Como fortalecer o organismo e evitar doenças que nos levem e precisam aí dos antibióticos? Ai, é difícil, né? Eu já emendaria perguntando assim, é difícil esse lance de aumentar a imunidade e tudo mais? Cada um tem aí a parte que acredita, não só a parte nutricional e alimentar, mas hoje tem também aquele lance. Até a gente falou outro dia com o Jamar, a gente falou de homeopatia, enfim. As pessoas alérgicas correm mais risco, isso é fato? Quando a gente fala de imunidade, você fala assim, a pessoa está ótima, mas ela é uma pessoa que tem um monte de alergia. Então, pode estar ótimo hoje, mas amanhã não está. Então, primeiro, a pergunta da Dani, ela é muito importante, né? Eu gosto da sua pergunta, Dani, porque é saúde e equilíbrio, né? Verdade. Saúde e equilíbrio. Então, uma pessoa com uma dieta regular, consumindo diversos tipos de alimento, mantendo um peso normal, com padrão de atividade física adequado, movimentando o corpo, com padrão de sono adequado, aqui ó, cabeça, mente tranquila, com a saúde mental equilibrada. Então, a nossa saúde é o nosso corpo, o ser biológico, o ser psíquico, a nossa mente e o ser social. A gente está bem com a nossa família, está bem com a nossa comunidade, está bem no nosso trabalho. Isso fará da pessoa mais saudável como um todo, inclusive em relação às bactérias. Agora, existem também vacinas, existem doenças bacterianas que são preveníveis por vacina. Tem aí o tétano, que hoje em dia é raríssimo, né? No século XX era um problema muito sério, era um problema com grande impacto na saúde pública. Hoje em dia são casos raros e incomuns. Quanto mais gente vacinada... Porque foi prevenido por vacina. Hoje em dia existem vacinas também para coqueluche, existe vacina para difteria, que são doenças bacterianas. Existe vacina para o meningococo, que é a bactéria que dá meningite, são quadros bastante graves. Existe vacina para o meningococo. Agora, é claro que a gente não vacina distintamente a todas as pessoas. Precisa avaliar a imunidade daquele indivíduo, se tem indicação. E as crianças, para cada faixa etária, existe um calendário que deve ser seguido também. Então, equilíbrio como um todo, prestar atenção às vacinas. E por último, aqui ó, a resposta está nas nossas mãos. Tem que fazer a higiene da mão bastante adequada. A maior parte das infecções que a gente contrai, a maior parte das infecções que a gente contrai, a gente recebe pelas mãos e a gente coloca no nosso corpo pela mão. Então, a maior parte das infecções respiratórias, gripe. A Carol está gripada, peguei na mão dela, cocei o meu olho, cocei o meu nariz e peguei o vírus da gripe. Então, a maior parte das doenças infecciosas são trazidas pela mão. Então, alimentos contaminados também, então prestar atenção na conservação dos alimentos, enfim, esses cuidados com a higiene, com cuidado ambiental, devem ser suficientes para diminuir o risco de contrair infecções. Tá aí. Só posso agradecer, doutor Gerson Salvador, até porque a gente sabe que uma coisa aqui, uma doença aqui, outra ali, isso vai acontecer. O ideal é que o nosso corpo, como você disse, combate, que a gente não tenha que chegar aí nos antibióticos, que foi o assunto de hoje. E é que agora a gente entendeu das superbactérias, não precisa ter pânico. Quem quiser saber mais, deixa eu mostrar um livro para vocês, que eu ganhei, doutor, que legal, o pior médico do mundo. Eu ainda não, eu recebi ele hoje, mas o título já me chamou bastante atenção. Quem ficou curioso ali, o livro, agora eu vou passar o site para vocês. gersonsalvador.com.br ou lá no Facebook também, né? Coloca gersonsalvador.com.br, facebook.com.br, você já encontra todo o trabalho do doutor. E vamos pensar nisso, gente, vamos fazer a nossa parte, assim é melhor. Obrigada, viu? Um beijo para você e até a próxima. Adorei.